Já não era em tempo, viu? A Record TV demitiu nesta sexta-feira, dia 16, o jornalista Gerson Dias de Souza. Essa decisão veio após um ano e cinco meses em que o veterano do jornalismo foi acusado de assédio sexual contra diversas mulheres, inclusive dentro da própria redação do Domingo Espetacular. A emissora do bispo vinha se resguardando em relação a este assunto, mas tomou o partido após o desfecho das investigações. O Gerson Dias de Souza se tornou réu na Justiça de São Paulo pelo crime de importunação sexual num processo movido por quatro vítimas. Agora ele responderá pelos seus atos sob a luz da Justiça. Vamos aguardar. Domingo Espetacular